A respeito das leis, outra coisa, só lembrando gente, que esse trabalho que foi realizado um pouco, que conseguimos fazer, inclusive a aquisição desse veículo foi com recurso, que foi repassado pela Sanepar, que é repassado pela Sanepar, muito obrigada. Eu quero agradecer também a presença do João da Dengue, a gente chama como João da Dengue, que a gente tem um carinho por ele, mas é o João, né João, a Rosa da Vigilância Sanitária, que preciso muito de vocês nessa luta aí no meio ambiente. Obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje, tá? Então tá. Bom dia a todos. É o seguinte, o vereador, o E.M.S., falou que nós estamos, ele está começando. Não, eu acho que a Jandar Jesus está bem estruturado. No tempo que foi criada, agora, no incentivo geral do governo, nós constatamos que existe já uma legislação dentro do município, só falta ser aplicada. Muitas vezes, ela precisa de algumas adaptações, e nós vamos fazer, podemos discutir hoje, essas adaptações na legislação. Então, como o vereador já tinha falado, foi criado o conselho em 20 de setembro de 2006. Esse conselho, quando se criou, por isso que eu estou falando que talvez precisa de algumas adaptações, ele foi criado de uma forma assim, sem saber a vida prática dela, se ela poderia atender a necessidade das legislações hoje do meio ambiente. Então, como era de 2006, talvez precise de algumas adaptações. Mas, para nós fundamentarmos, nós já temos a criação, é só fazermos algumas adaptações. Também foi criado fundo. Esse fundo se cria para que possa estabelecer normas para as empresas, para os poluentes, para as empresas que podem fazer qualquer atividade que seja, criou o fundo. Para quê? Para poder gerenciar o seu custo oriundo de multas e outras contribuições municipais, estaduais ou federais. Então, como ela vai ser gerida, como ela vai ser gasta. Então, ficou estabelecido na criação deste fundo. Depois que fez isso aí, ela veio a regulamentação. O que é a regulamentação? Ela quis dizer em que podemos aplicar, como nos devemos aplicar e quem deve aprovar esta aplicação. Quem são os responsáveis por essa movimentação financeira? Quem são os responsáveis? Então, está bem estabelecido. Depois disso, criou, foi feito algumas alterações, pedindo para que se constitua definitivamente o conselho. E que forma ele deve ser constituído? Então, quem deve participar, quem deve opinar, quem tem direito a voto, certo? Então, este conselho é o definitivo, é o que hoje nós vamos começar a falar depois dos debates temáticos, depois nós vamos conversar a respeito deste conselho. Cada entidade é responsável por enviar seus representantes, indicar seus representantes para que possam participar do conselho do meio ambiente de andar de surto. Então, hoje, a população é bastante consciente, já sabe o destino, sabe que norte quer ir, aonde quer sair, para onde quer chegar. Então, nós temos a legislação. Talvez, se for ler toda a legislação, é bastante tempo. Então, a gente deixa à disposição de cada um de vocês, que é aqui presente, para que se quiser conhecer toda a legislação, nós temos toda ela catalogada e passar no mundo de vocês. qualquer coisa que precisar da legislação está aqui nessa mesa e à disposição dos senhores. Qualquer coisa está à disposição. Bete, e agora a gente vai começar os temáticos.